Jennifer é a mãe do Brian Felipe, a criança da foto usada por uma mulher para pedir ajuda em um sinaleiro de Goiânia. Ela conta que um compadre dela foi quem viu a mulher com a foto do menino na rua. No sábado, na hora do almoço, meu marido chegou do almoço, eu chamei ele para almoçar, o telefone tocou. Aí era o meu compadre ligando, aí ele atendeu, ele falou assim, corre aqui no sinaleiro da perimental, de frente ao atacadista, que tem uma mulher fazendo campanha para o Brian. Aí eu nem acreditei, eu já comecei a ficar nervosa, tremer, desesperada, e nós já montamos na moto e correu e veio. Prazo de cinco minutos a gente chegou e eles já não estavam aqui mais. Brian morreu no dia 11 de fevereiro desse ano. O menino tinha apenas nove meses, tinha hidrocefalia e morreu com meningite. Segundo a polícia, a mulher que estava no sinaleiro usando a foto do menino que já morreu é Bruna de Fátima da Silva Brusda, de 26 anos. Ela já tem várias passagens pela polícia. Em 2011, Bruna foi autuada por falsidade ideológica e associação criminosa. Em 2015, ela foi presa outra vez e autuada por roubo qualificado. A mãe de Brian conta que Bruna conseguiu a foto do filho dela nas redes sociais. Jennifer criou essa página depois que o filho morreu. A intenção era conseguir ajuda para fazer um tratamento para conseguir engravidar outra vez, já que ela tem um problema de saúde que impede que a criança nasça com perfeição. Eu vejo muita gente pedindo e dando certo, né? E foi um meio que eu encontrei de... encontrei para dar certo. Esse já é o segundo filho que a Jennifer perde em pouco tempo. Há cinco anos, um outro filho dela morreu com o mesmo problema, quando tinha apenas um ano e nove meses. Quando ficou sabendo que uma pessoa estava usando a foto do filho que morreu há cinco meses, o marido de Jennifer ficou tão chocado que está tomando remédios. Era aqui nesse sinaleiro que a Bruna ficava. Ela tinha em mãos um banner grande com a foto da criança, um microfone e um carro de som que usava para sensibilizar os motoristas. Bruna era tão cara de pau que em alguns momentos chegava a chorar, dizendo que o menino da foto era filho dela e ela precisava urgente de ajuda. Essa moradora do Jardim Nova Esperança diz que já viu a Bruna pedindo ajuda com a foto de Brian no setor. Ela falava se fosse seu filho, se fosse com seu filho, né? Para as pessoas sensibilizar e ajudar. A polícia diz que além da Bruna, um homem que ainda não foi identificado ajudava no golpe. Outras duas pessoas que trabalham em uma empresa próxima ao sinaleiro também ajudavam o casal. Nós vamos identificar o colega dela, né? Que estava lá com ela, pedindo. E também as pessoas que ajudaram, que contribuíram. Já temos essas duas, né? Que eu me referi. E provavelmente vão aparecer mais. Bruna está sendo procurada pela polícia para explicar por que estava usando a foto de uma criança que já morreu para ganhar dinheiro. Ela pode ser indiciada mais uma vez por estelionato.